Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma resolução para a seguinte questão. A soma das raízes da equação binomial. Aí você tem essa equação aqui, é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Galera, temos aqui uma equação binomial. Aqui temos números binomiais, em que o numerador vale 15 e em que o denominador desse aqui vale 3x menos 3 e desse aqui 2x menos 2. Para que esses números binomiais sejam iguais, temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é que os seus denominadores sejam iguais. Então, temos isso aqui. 3x menos 3 igual a 2x menos 2. Então, temos essa possibilidade. Mas também temos outra possibilidade. Ou... Qual é essa outra possibilidade, professor? Bom, a outra possibilidade é que eles sejam números naturais. Claro, tem que ser números naturais. E mais do que isso, a sua soma seja 15. Então, podemos ter isso aqui também. 3x menos 3 mais 2x menos 2 igual a 15. Então, temos duas possibilidades. Vamos investigar cada uma delas. Vamos começar por essa aqui, à esquerda. Vamos trazer esse 2x para o lado esquerdo e vamos jogar esse menos 3 para o lado direito. Vamos ficar com o quê, professor? Ficaremos com o seguinte. 3x. Esse 2x vem para cá. Menos 2x. Igual. Esse menos 3 vai para lá. Mais 3. Eu posso escrever só assim. 3. Menos 2. Ficamos com o quê? 3x menos 2x vai ficar só x, ok? Igual. Agora, 3 menos 2. Quanto que dá? 3 menos 2, professor? É muito fácil. É 1. Então, determinamos uma solução. Uma solução é x igual a 1. Desde que x igual a 1 possibilite que a gente tenha aqui nos denominadores números naturais. E temos sim, trocando x por 1, ficamos aqui com 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. Certo? Considerando 0 um número natural. Existe o binomial em que o numerador é 15 e o denominador é 0. Existe. Agora, trocando x aqui por 1, ficamos com 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Então, fica 0 aqui e 0 aqui. Então, tranquilo que essa solução é válida. Vamos agora estudar aqui essa segunda equação que se formou, tá? Vamos juntar aqui os termos semelhantes. Temos aqui 3x mais 2x. Quanto que dá? 3x mais 2x dá 5x, ok? E menos 3, que nós temos bem aqui, menos 3, menos 2. Quanto é que dá? Menos 3 menos 2 dá menos 5, professor. Muito bem. Isso é igual a 15. Agora, esse menos 5, que está aqui do lado esquerdo, a gente vai jogar para o lado direito. Nós queremos determinar o valor de x, né? Então, do lado esquerdo aqui vai ficar apenas 5x, tá? E do lado direito ficaremos com 15. Esse menos 5 vai para o outro lado, mais 5, ok? Portanto, ficaremos com 5x igual a quanto? Ora, professor, 15 mais 5 é muito fácil, professor. 15 mais 5 é 20. Muito bem. Se 5x é igual a 20, qual que é o valor de x, hein? Você vai dizer, professor, x vale 4, pois 5 vezes 4 que é 20. Então, x igual a 4. Se você preferir, passa o 5 dividindo. 20 dividido por 5 dá 4 mesmo, tá? Então, a outra possibilidade é termos x igual a 4. Vamos conferir se essa é uma solução válida, ok? Vamos conferir se essa solução é válida. Trocando x por 4 bem aqui, ó, ficamos com quanto? 3 vezes 4, 12, menos 3 dá 9. Então, fica 9 aqui. Trocando por 4 bem aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 8 menos 2 dá 6. Então, aqui ficaria 9 e aqui ficaria 6. O que está ok, porque números binomiais em que a suma dos denominadores seja igual ao numerador que eles têm em comum, são iguais, né? No caso, ficaremos com o número binomial aqui, ó. Trocando x por 4, ficaríamos com, do lado esquerdo, 15, né? Aí, ó, 3 vezes 4, 12, menos 3 dá 9, né? 15, escolhe 9. A gente pode falar assim também, né? Isso é igual a gente ter do outro lado o seguinte. O mesmo numerador, que é 15, mais embaixo, sendo quanto? 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Por que que esses números binomiais são iguais? Ora, 9 mais 6 é 15. Quando a suma desses aqui, ó, é igual ao numerador, que já é repetido, então os números binomiais são iguais. Se você quiser, você pode até utilizar a definição para ver, ó. A definição é assim, aqui é 15, escolhe 9, né? Em cima fica 15 fatorial, em cima da onde, professor? Em cima de uma fração, cara. Veja, aí, ó, fica 9 fatorial, né? Esse 9 vem pra cá, e 15 menos 9 é 6. Aí, 6 fatorial vem aqui. Aqui em cima, ó, fica 15 fatorial, e embaixo, 6 fatorial, né? E 15 menos 6 é 9, 9 fatorial. Essas frações são iguais? Sim, elas são. Aqui, apenas a ordem dos fatores embaixo está alterada, mas você tem o mesmo valor. Então, para que números binomiais sejam iguais, tá? Se seus numeradores forem iguais, tá? Temos duas possibilidades. Os denominadores são iguais, que foi o que a gente fez bem aqui, ou então a soma dos denominadores dá o numerador, né? Que já é o comum. Então, a gente trabalhou com essas duas possibilidades. Para concluir, o que a gente precisa? A soma das raízes dessa equação. Então, vai ser 1 mais 4, portanto, 5. Então, temos item D. A soma das raízes vai ser o quê? 1 mais 4, 5, tá? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!